Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aqui pro canal Espaço Pesca. Vídeo que vocês têm me pedido muito aí nos comentários, nos e-mails e principalmente aí também nas lives, pessoal. Famosa isca de hélice, essa belezura aqui, isca de hélice é essa que tem essa hélice atrás dela aqui. Pessoal, vou contar um vídeo pra vocês com um piloteiro que eu pesquei no Amazonas, com muita experiência, tem mais de 40 anos de experiência, pra mostrar pra vocês como que é feita a regulagem da isca de hélice. Ao longo que você vai pescando, ao longo do tempo que você vai pescando, você vai desregulando essa hélice. Até mesmo quando você arremessa, bate alguma coisa, essa hélice aqui ela dá uma entortadinha. E se sair do prumo e der uma entortadinha, ela vai desregulando, a tua hélice não trabalha mais da forma que tem que trabalhar. É necessário fazer o ajuste, pessoal. Como é que faz esse ajuste? Vamos lá. Vamos lá pro vídeo, eu vou mostrar pra vocês direitinho, definitivamente, pra vocês resolverem esses problemas durante a pescaria de vocês. Bora com o vídeo, pessoal. Pessoal, seguinte, dica aí pra quem vai vir pescar no Amazonas. A famosa isca de hélice, que é a isca aí apaixonada pelos pescadores esportivos, afinal o peixe vai bater aquela explosão na superfície. Pra quem não sabe, você arremessa a isca, a isca bate na árvore. Você enrosca, você puxa a isca. O que que acontece, Betão? A hélice vai... A hélice, ela... Porque ela cai, às vezes ela cai assim, né? Isso. Ela bate aqui, ela empurra pra dentro. Aí já não trabalha direito como tem que ser. Essa aqui tá trabalhando normal. E quando a hélice puxa muito, que a hélice é... Ela é meia fraca, ela desce. Ela vai abrindo com o tempo, né? Com o tempo, ela vai abrindo, aí já não trabalha bem como tem que ser. Aí tem que fechar de novo. Então a dica é, gente, tem sempre, de tempo em tempo, dar uma leve regulada na sua hélice, pra que a sua hélice passe a ter sempre aquele trabalho mais eficiente, né? Com certeza. E aí ele agita o peixe. Porque se não tiver regulado bem, ele pega assim, mas não... Mas não faz um trabalho bem feito, né? Faz um trabalho bem feito, porque quando tá trabalhando bem, ele explode, né? Ele vem com maior... Com aquela voracidade, né? É, ele vem agitado do fundo, né? E tudo arrepiado. E é fácil fazer essa regulagem? Ah, é muito fácil. É só a gente pega, fácil, a gente pega assim. Alicatezinho? Alicatezinho aqui. Mete aqui. Ó, aí eu não vou nem mexer nela, porque ela tá bem regulada. Só tô apenas só mostrando como é que se faz. Aí pega pra cima, tá, né? Certo. Pra ela ficar na posição. Roda esse outro lado aqui, também, do mesmo jeitinho que você faz. Perfeito, perfeito. E a dica é o seguinte, se ela tiver mais aberta, ela trabalha mais leve, mas espalha menos água. Menos água, é. Se fechar mais ela... E se bater também o pitão aqui, olha. Esse aqui é o pitão da... Se bater, se não tiver certo com a cabeça do peixão, essa aqui, essa aqui tá meio torta. Pode ver, olha como tá. Perfeito. Né? Perfeito. Ela tá torta. Ela tá torta pra lá. Aí o que a gente tem que acontecer? Vai disso. Dá aquela reguladinha, né? Isso. Porque o pitão, diferente da hélice, se ele tiver torto, o que que acontece? Quando você trabalha a hélice, a hélice faz aquele jogo, né? Isso. Ele faz o jogo. Se ela tiver retinha, a hélice vem retinha. Se ela tá torta, a hélice, ela dá aquela pensada pro lado, entendeu? Então, o importante é sempre você tá regulando o seu pitãozinho e também a sua hélice. Quanto mais fechada ela tiver, mais pesada ela fica, né? Mais espalha, mais água. Se ela tiver, quanto mais aberta, ela mais leve de trabalhar fica, mas ela também espalha menos água. O ideal é você chegar ali no meio termo, onde ela espalha bastante água e tem uma facilidade boa de trabalhar. É isso mesmo? É isso mesmo. Perfeito. Dada a dica diretamente de quem tá na água todo dia, pessoal. Tá vendo? Isso que é importante. É isso aí. Muitos anos trabalhando nisso. É isso aí. Muito obrigado. Essas dicas são valiosas. E bora pescar, é ou não é? Vamos trabalhar. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. De uma vez por todas, vocês agora já sabem como fazer aí a regulagem da sua hélice. Lembrando que as hélices da Dojo são espetaculares. E todas as hélices que eu tenho aqui na loja Espaço Pesca, loja feita de pescador pra pescador, tá aqui embaixo na descrição do vídeo os links pra você conferir e poder também adquirir. E vou deixar também afixado aí no primeiro dos comentários, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de dar aquele like pra gente. Se inscreve aí no canal, hein? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.